Olá, 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 senhoras e senhoritas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma questão de matemática para concursos com o professor Luiz Miranda. Tema de hoje, Geometria Analítica. Uma questão bastante tranquila para vocês. Vamos então a ela. Questão para a Concesp, a Banca Concesp, para a Prefeitura de Extrema em Minas Gerais, cargo de auxiliar administrativo, ano de 2018. Assinale a alternativa que contém a distância entre os pontos 1, 0 e 0. Então, amigos e amigas, é uma questão do tipo positiva. A questão positiva é aquela que o examinador quer saber a resposta correta, se você encontrar a alternativa correta aqui. Bom, a distância entre dois pontos P e Q, no plano cartesiano, é dada por raiz quadrada da diferença entre as coordenadas x elevado ao quadrado, mais a diferença entre as coordenadas y elevado ao quadrado. Então, no caso da questão, nós temos um 0 e 0. Logo, x2 menos x1 vai ficar com x2 é 0, x1 é 1. Então, é 0 menos 1 elevado ao quadrado, mais y2 é 1, e y1 é 0. 1 menos 0 ao quadrado. Isso vai ficar raiz quadrada de 1 mais 1, raiz quadrada de 2. Portanto, a distância, raiz de 2, gabarito, letra D de dado, questão direta, reta e tranquila. Beleza? Em caso de dúvidas, estamos à disposição. Deixo deste já um forte abraço e espero ver o nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal! Tchau, tchau!